Antes que o Palmeiras joga esse ano, essa rotação é batida! Gol! Do Independiente Petroleiro! Antes dele o Francisco Silva tem sobra, Zé Rafael! Gol! Vai subindo a equipe do Palmeiras, já coloca na frente, vai em cima andando o Breno Lopes, top de cabeça, Navarro! Gol! É verde! Levantada, Gustavo Gomes no meio da confusão, sobrou o Navarro! Gol! Olha o Verón, olha o Verón colocando pra dançar, ele de novo! Rapaz, gol! 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 É do tricampeão! É! Olha só a bola passando! Ele é impossível! Ele é artilheiro! Ele coloca no fundo da rede! Gol! Navarro! Navarro! Olha o Rony! Olha o Rony! Olha o Rony! Gol! 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 É do palco! Um homem de quatro gols, bola levantada, a batida de fora, que golaço! Que golaço! Gol! Vamos para a cobrança! Gol! Uai, seu app de vídeos curtos!